Gente bonita, graça e paz, é uma grande alegria poder me encontrar com você. E nessa quinta-feira em especial, eu quero agradecer, porque nós estamos ainda no ambiente do quadragésimo sexto concílio regional. Você orou por mim, você intercedeu, você orou pelo nosso concílio. Eu quero dizer que o concílio transcorreu bem para a honra, glória e louvor do nosso Deus, e como diz a sua palavra, ele diz que pareceu bem ao Espírito e a nós, e assim, eu quero compartilhar com você nessa semana uma palavra de alegria, mas uma palavra também de vitória. Quero compartilhar com você uma palavra como esperança e como inspiração para a sua vida, algo que eu compartilhei no concílio e quero compartilhar com você hoje, que está em Josué, no capítulo 1, quando ele diz assim, não foi isso que te ordenei, ser forte e corajoso. Não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. E essa é uma palavra que eu quero dividir com você nesta semana. Uma palavra de vida, uma palavra de esperança, mas em especial, uma certeza. Deus está dizendo a você, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Não sei quais são as suas lutas, quais são os seus desafios, mas eu sei que Deus está com você. Deus está dizendo a você, ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão talvez passando por um tempo de luta e de tribulação, Deus está dizendo ser forte e corajoso. E como ele prometeu a Josué, ele está prometendo a você hoje, quando ele diz, eis que estarei com você, eu vou estar ao seu lado. Não tenha medo, tenha coragem, tenha esperança. O Senhor Deus tem uma palavra de vida e de esperança. Não tu mandei eu, não fique assustado. As coisas podem acontecer, os desafios podem estar diante de nós, mas a nossa vitória está em nome de Jesus. O apóstolo Paulo usa uma expressão muito especial, quando ele diz assim, avançando para as coisas que diante de mim estou. Que você possa sair desse momento, que você possa vencer as suas lutas, os seus desafios. Eu sei que Deus tem abençoado você. Ser forte e corajoso, ser forte e corajosa. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui ainda no ambiente de concílio, eu quero agradecer pela vida dessa pessoa que orou pelo nosso concílio, que participou do nosso concílio e que agora, Senhor, nós estamos já vivendo a tua bênção, a tua graça e a tua inspiração para as nossas vidas. E se a pessoa que está comigo agora está passando por uma luta, por um desafio, que ela seja forte, corajosa, que ela tenha a vitória, a vitória que vem em nome de Jesus. Nós oramos por um tempo sobrenatural, um tempo extraordinário, um tempo de coragem. Oramos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro, na nossa sala, na nossa mesa, com o nosso calendário. Mas nós estamos aqui, nesse final de concílio, apenas para abençoar a sua vida. Ser forte e corajoso. Deus te abençoe. Estou orando por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe.